A realização de um sonho. É assim que Eduardo, aluno de robótica da Escola do Futuro de Goiás, se sente. A sua equipe participará da FIRST, uma competição internacional de robótica que será realizada no início de agosto, no Rio de Janeiro. A equipe, on the pressure, conquistou a classificação após a participação do torneio regional de robótica, realizado em Brasília, no início deste ano. E lá a gente pode ver como funciona a FIRST, como tudo lá funciona, o jeito que os robôs são, para nós ter uma melhoria no nosso robô e ter uma melhoria para a nossa vida. Porque nós gostamos de falar que são os valores da FIRST. Os valores da FIRST a gente leva para a nossa vida. O robô que será utilizado nesta competição ainda está em fase de testes. A versão anterior apenas se movia, mas agora ele terá uma garra que pegará cones e cubos que somarão na pontuação da equipe. Com o objetivo de garantir o bom funcionamento da equipe, composta por 15 membros, cada um tem a sua função. Departamento de projetos, departamento da parte da mecânica, departamento de marketing e mídias sociais e na parte de comunicação e documentacional. Gabriela também faz parte da equipe. O seu interesse pela robótica surgiu ainda no ensino médio. Mas ele se desenvolveu mais na escola do futuro, quando eu conheci ela na Campus Park de 2022, que foi onde a equipe nasceu e onde a gente trabalhou depois da campus para estar indo para o Rio de Janeiro em agosto do ano passado. Onde o nosso sonho ali é... a gente foi para o Brasília, né? E lá a gente foi com um protótipo, um sonho. E esse ano a gente vai estar retornando para Brasília no mesmo mês, com o sonho sendo realizado, que é o Thunder. Para a diretora, a escola oferece o suporte necessário para aqueles que desejam seguir na área. Temos professores capacitados, né? Para estar ajudando, auxiliando esse aluno a desenvolver suas habilidades. Então, visto que nós temos alunos que já demonstraram que têm uma capacidade maior, nós estamos, por meio de projetos específicos, desenvolvendo essas habilidades e acompanhando esses alunos para que mais alunos possam se ingressar e mostrar que é capaz de desenvolver um robô diferenciado. Os alunos irão competir com outras 89 equipes. A expectativa deles é levar o prêmio para casa. E essa vez agora a gente está retornando para o Rio de Janeiro em um evento internacional com uso industrializado, que nós conseguimos patrocínio pela própria organizadora do evento. A expectativa é de trazer um troféu para casa, alguma premiação para nós.